Eu dava aula particular de inglês, eu tinha juntado uma graninha e tal, consegui comprar meu primeiro carro e tal, então eu dava aula particular e ia para os lugares, os alunos que eu tinha e tal. Então estamos rolando uma conversa com dois professores de inglês aqui. Eu não sou mais... Eu dava aula de inglês, mas isso já faz mais de... faz muito tempo já. Ele também, pô. Pode... é, já faz... pra mim já faz um tempo, mas essa história de dar aula de inglês, ela vai se prolongar, vou contar o resto da história. Vai, 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 mete o nome. Eu sei que tu morou na gringa. Então, é... sim, é por isso que eu sei falar inglês, né? É importante lembrar isso, essa parada de eu ter ido pra gringa quando eu era muito novo, eu fui com oito anos, aos doze. Mas por quê? O que tu vai fazer lá? Teu pai foi pra lá? Meus pais foram realmente tentar, mano. Entendi. Tá ligado? Aonde? É, na Califa. Ah, da hora. Tá ligado? Eles foram tentar, mano, o bagulho era na doida mesmo, não tinha nada certo, foi totalmente... vamos ver o que é que dá, tá ligado? E aí, a gente passou por esse processo de vender tudo e... e comprar as paradas e ir pra lá e começar bem... bem, tipo, sem trampo, sem ir buscar e querer... Aham. E eu ir pra escola sem saber falar uma palavra. Mas isso foi uma experiência muito importante pra mim, mano, porque o que... vocês vão entender mais na frente por quê, mas tipo assim... Mas tua mãe e teu pai tinham um papel? Eles podiam ficar lá? Não, não. A gente foi no foda-se. Mas de avião, vocês foram? É, a gente foi de avião. Ah, beleza, beleza. Na verdade, eu nem lembro como eles foram, eu fui de avião. Entendi. Eu fui de avião, não lembro como eles foram, mano. Eu fui depois, eles foram antes, tá ligado? Não sei se tu vai saber também, mas... Porque assim, tu falou que foi pra escola. Valeu, mano, obrigado. Mas como é que tu... como é que... eu não sabia que podia ir pra escola. Não, mas lá toda... Se é criança, vai pra escola. Não tem essa brisa. Entendi. O bagulho é se é criança, tem que ir pra escola, tem que estar na escola. Imigrante ou não. Imigrante ou não, não tem esse... Os Estados Unidos tem umas coisas muito boas, né? Tem, mano. E o que eu absorvi mais, né? Fora toda a cultura hip-hop, né? Que é uma parada muito... De lá também, né? Local de lá, mano. Eu morava perto de Oakland, né? Que é a cidade que surgiu em W.A., se eu não me engano, tá ligado? É tipo, mano, é... O spot. É, é o lugar. E aí, depois dessa experiência, o que... O que sobrou, né? O que restou foi a questão do inglês. Que no futuro acabou sendo o meu ganha-pão, tá ligado? Ou seja, a ferramenta que abriu as portas pra eu poder fazer o que eu queria.